Tela rosa do Windows. Como corrigir? Vou te mostrar agora. Primeiro processo é reiniciando o teu computador. Segunda dica é revertendo qualquer overclock que você realizou. Terceira dica é verificar a temperatura do seu computador. Dica 4. Atualize os drives da GPU. Menu iniciar, digita gerenciador, gerenciador de dispositivos, adaptadores de vídeo. Seleciona o adaptador, botão direito, atualizar drive e pesquisar drives automaticamente. Você pode verificar também a atualização de acordo com o drive da sua placa. Um negócio bem interessante que você pode fazer aqui para verificar é o seguinte. Vamos usar esse comando aqui. Segure as teclas bandeira do Windows com a letra R. Você vai digitar aqui no comando executar o nomezinho. Dá ok. O comando, né? E dá um sim. Vai aqui na aba de exibir e aqui no fabricante você vai verificar o nome do fabricante, tá? Estou usando aqui uma máquina virtual, mas aqui basicamente vai aparecer o nome da sua máquina. Aí você vai no seu navegador, coloque o nome da marca do modelo da sua placa. Vamos supor que seja um AMD. Vai no site da AMD ou clica aqui, ó, drive suporte. Você precisa procurar o drive suporte da placa. Você verifica qual é, enviar, seleciona qual é a arquitetura do Windows e qual é o Windows que você está usando. No meu caso aqui é o Windows 10, 64. Vou clicar. E aqui eu preciso baixar a versão mais recente. A versão mais recente aqui é do dia 8 do 12, tá vendo? Então faça aqui o download e faça a instalação. Dica 5. Execute a ferramenta de diagnóstico de memória do Windows. Vocês vão procurar por diagnóstico de memória do Windows. Guia de pesquisa. Você digita a memória. Diagnóstico de memória do Windows. Clica. Aqui eu lhe recomendo já fazer a verificação agora. Mas caso você esteja fazendo alguma coisa no teu sistema e que não pode reiniciar agora. Você verifica se há problemas na próxima vez que iniciar o Windows. Vaz o computador. E fecha. Bem, se tudo que eu te falei aqui não resolveu o teu problema. Lhe recomendo uma assistência técnica ou um técnico da tua confiança para uma melhor avaliação. Fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Novo ou nova por aqui. Inscreva-se no canal. Ative a notificação. Deixe o teu gostei. Se é de muita importância. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro aqui do nosso canal. Ou seja membro. Está logo aqui abaixo. Confira o nosso benefício.